O que você quer aprontar, mulher? Ó, agora eu vou comer aqui, vou marcar o arroba aqui, que eu acho que eles mandaram picolé pra mim. Pera aí. Vai no congelador aí, dá uma olhada. Se tiver só um, eu vou reclamar. Não, tem um só não, tem um não, não sei, eu acho. Vamos lá. Eita porra! O negócio tá diferente aí. Gente, olha aqui, eu tô de dieta. Nossa, que delícia, Brasil, que que é isso, saboroso. Vou comer tudo, tá? Vocês que lutem no final de semana. O que você vai escolher aí, Jaitão, vai. O que você vai escolher? Ó, eu dou uma opção assim, pode tirar um açaí, um picolé e um bombonzinho desse, o resto é meu. O resto é meu, vocês que lutem. Que estagiário, quero tudo. Vocês que lutem. Você é mogulosa, hein, Loura? Ai, eu sou. É mogulosa você, hein? Eu sou. Escolhe aí, tem várias coisas aí. Esse picolé vem com leite condensado dentro? Tem, tem, tem aqui ó, tem de açaí, tem vários. Não, esse de, eu gosto de coisa dentro. Eu não tô sendo safada. Hum, leite condensado. É, amã? Vem aí. Hum, vem até escorrendo, ó. Leite ninho, você gosta de tomar leite? Leite ninho, você gosta? Ah, eu gosto quando vem duas coisas, uma que eu não me contento. Porra. Demais essa menina, é um estagiário. Adoro. Adoro. Então vai, vê se tá aprovado o picolé, vai. Calma que eu vou sensualizar, agora eu sou fácil. Até a Aurora Kiss, coitada. Fez pica até na Aurora. Você é judiação, hein, Brendinha? Muito bom. Você não acha não? Essas coisas assim, é muito judiação. Não, é judiação. Hum, tá demais. Oi, minha linda tia. E o pet shop, você vai conseguir o pet shop pra ela? Vou conseguir o pet shop. Ela tá precisando de um banho, você tá vendo? Fala pra mãe dela vir aqui cuidar dela. Quem é a mãe dela? Yasmin, né, sua mulher. Tá doido? Não namoro não. Yasmin é tia dela, pô, amiga. Né, filho? É a mãe, é a mãe. É a mãe. Salve, família, salve, rapaziada. Iniciando mais um vlog aí no canal. Diz a Brendinha que hoje a missão minha é... Fazer o quê no seu cabelo? Você vai hidratar os meus cabelos. Vou ter que aprender a hidratar o cabelo, gente, que eu não sei. Eu acho que não quer dizer, vamos ver, eu acho que eu sei sim. Vou te surpreender, hein. Você gosta de ser surpreendida? Deixa eu te falar que eu já sei. Bem que você falou que vem uma coisinha dentro aí, ó. Isso aí foi o picolé que, por causa disso aí, que aconteceu isso, ó. Chegou a escorrer. O que você acha de estagiário? Mas eu tô na dúvida se o YouTube vai liberar ou se vai ficar naquele da Amarelinho lá, o vídeo. É isso aí que eu nem sei, velho. Tem que fazer um teste lá pra ver. É, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Estão me filmando aqui, gente. Vou fazer minha live aqui, nem pra maquiagem. A mulher tá agachando no inglês aqui. Pode voltar pro inglês, minha filha, que você vai fazer um tutorial no inglês aqui. Não, ó, eles estão me filmando no inglês aqui, ó. Não. Adeus, árabe. Eu amo. Não, eu só respondo quando me perguntam. O pessoal não quer que eu grava. Não tá perguntando. Carne de boca aí no bombom rechadar saboroso. Tá bom, Brindinha? Ah, muito bom. E os árabe aí tão mandando uns presentinhos pra você? Uhum. Ela falou que tem uns caras aí que mandam um presente até por foto do pé. Eu vou... Esse meu aqui, será que merece algum? Algum presentinho aqui. Ei, Ricardo, tudo bem? E aí, hi, miss you. How are you? Welcome to life, baby. Help me, guys. Send me big gifts. Beautiful gifts, please. Sharsky. Open. Send me big gifts. Beautiful gifts. Ó, a menina tá me chamando aqui pra fazer um PK, um evento aqui. Vamos fazer juntas. Hi. Hi. Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Brazil. Yeah. Olá. Olá, gostosa. 21. And you? 21. Yeah. Você fala em português? Não! Não! Meu inglês é o som! Está tudo bem! Você é como uma garota! Você parece como uma garota! Como um maniquete! Não entendi! Obrigado, bebê! Obrigado por assistir! E aí, Natanzão! Você vai fazer essas lives para ganhar dinheiro em dólar também? Tem que aprender como funciona esse negócio! Eu vi uma galera mandando um direct querendo que você fizesse o OnlyFans O que você acha? É, a galera pediu mesmo! Colocar a galerinha selecionada lá para fazer um trabalho bacana! Quem tiver interesse, já manda no comentário se tiver interesse no OnlyFans do Natan Já bota até qual o valor que você está você está exposto a pagar para a gente já fazer um benchmark né? Já lançar no preço certo! Para poder dar um incentivo para nós aí, né? Quem sabe eu não abro mesmo e já comece logo! É isso aí! Me pede mesmo estagiar lá no Instagram um monte de gente, velho! Mas você podia fazer um OnlyFans interativo com a mulherada que vem gravar com você e fazer logo com você a mulherada aí, né? Se chama a Brentinha! A Brentinha já está ali fazendo dela! Vamos ver, vamos ver essa ideia aí! E eu soube que você vai já descolorir o cabelo dela também? Vai descolorir um negócio aí que você vai fazer? Eu não vou dar uma massagem no cabelo dela daqui a pouco! E é você que vai dar uma massagem? Eu vou dar uma massagem no cabelo dela! Vai dar bom isso aí? Acho que sim! Ó, estão lhe chamando lá! Oi! Cara, o árabe tá falando que eu amo Neymar! Ó! Ele tá... I like Neymar! E eu falei que pode comer assim! Olha aqui! Só não pode aparecer, mas olha aquele pertinho! Olha lá, ó! O árabe, ó! Chá! I like Neymar! I like Neymar! Eu tô fazendo pecar com a... Vamos ficando por aqui, depois a gente volta com o Brandinho aqui mais pra vocês! Vai aparecer muito ainda no canal, Ela! Alguns momentos depois... E só tem um contatinho pra ela aqui! Que contatinho é esse? É você? Tô gostando dessa história não, tá? Você é meu! Eu, hein! Sai dessa de ficar carregando o rapariga no seu carro, senão... Ajuda a outra lá quebrar seu carro, tá? Pô, véi! Eu tô aqui, tô aqui! Foi o que eu ouvi aí, Brandinha! Ah! Meu, meu dói aqui! Querendo carregar a mulher no carro pra trazer pra casa! Não tô gostando disso não! Que é polêmica, vai ter polêmica! Eu não quero ninguém no carro não! Não, a caroninha não se nega a ninguém! Não, o caronho não quero! Como é o negócio aí do carinho nas costas aí, Brandinha? E a Yasmin fica pedindo carinho! E a Yasmin fica pedindo carinho! Ela faz isso que você também! Faz! Ela dormiu de conchinha comigo! Foi bom! Ela fica pedindo carinho! Foi! Você gosta de carinho? Ah, é bom! Não, é porque eu perguntei se o carinho da Yasmin foi bom, né? Que eu nunca recebi! Mas agora eu vou colocar meu maior, senão eu não levanto nunca mais! Não vai fazer um negócio no cabelo! Pra gente hidratar meu cabelo! Tá tudo bem, minha filha? Eu machiquei meu pé, velho! Nossa, você machuca! Levanta aí, doido! Passou mesmo? Eu machiquei o pé, velho! Eu bati o pé logo no guarda-roupa aqui! Aqui, ó! Já bem que não cortou! Nossa, eu tô muito perto com esse look! Meu Deus do céu! Será que o Instagram vai bloquear esse aí de novo? Vai bloquear tudo de novo! Bloquear o quê? Eu tô vendo que a Brenda não vai dar um vídeo aí que libere anúncios no Instagram não, viu? Por quê? Bloqueia? É! Como assim? Por quê bloqueia? É no YouTube estagiário! Ô, no YouTube! No YouTube! Por quê que bloqueia meu vídeo? Não bloqueia não, né? Não vai bloquear a China não, né? Porque, sei lá, o estagiário tá com essas ideias aí! Talvez bloqueie eu, mas talvez pode acontecer que sim também! Não, é bloquear não! Não tô pelada! É! É! É isso que eu tô falando! Não tô falando nada demais! Eu sou pura inocência, um anjo! Nunca vai vir uma pessoa tão inocente como eu! As pessoas que abusam da minha boa vontade! É abusar de você aqui na casa, Brenda? Na casa não! Mas fora dela, esquece! Esquece! Essa grandinha é terrível! Primeiro vou colocar meu maior da Barbie! Um dos outros produtinhos aqui, ó! Recebi os diamante caro! É! A nova linha do diamante caro aqui, ó! Mete cautelização! Hum! Eu vou ter que hidratar seu cabelo então, no caso é isso! Vai! Tem que hidratar meu cabelo! Ó! Depois vai me dar um monte de sabonete, né? Rapaz! Se eu não descarregar aqui que já tá no limite, eu acho que vai dar bom, viu? Vou colocar ela pra caminhar! Olha lá pra me carregar, que a gente espera mais um pouquinho deitado! Tava boa a cama aí, Brenda? Nossa, delícia! Só faltou a coxinha de Yasmin! Ah, é? Mas o Natan não pode não? Não, não pode não! Só a Yasmin! Não! Só a Yasmin! A bunda dela é mais gostosa! Ah, é? A bunda de Natan e feia o dedinho lá! Só e foi! 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 As mulheres tem umas viagens que a peça na bunda é a gente, hein? Tem que com você assim também, Sérgio? Não, eu tô fora dessa! Não, eu também não como curto tão, mas elas mesmo tem que ficar saindo aqui! Sai de um negócio de viagem! Sei lá, não é a tara dessas mulheres! É, onde será aquele negócio? Começou com aquele negócio de um copo de água, não se negar ninguém! É pra ver se morde! Depois foi pra negócio de um selinho, não se negar ninguém! É pra ver se morde! É pra ver se morde! É pra ver se morde! Se não morder, porque ele tá usando muito! É pra ver se morde! 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 Olha, eu vou deixar esse maiô aqui depois! Pra mim usar, que eu vou ser a policete da casa! Então eu vou dar só de maiô de bunda de fora! Olha o maiô! Mostra aí, morde! É morde! Um barbi! Você vai ficar de maiô então? Não vai que eu furo em você! Cala! Você quer que eu fico queira? Pelada? Não, é de maiô mesmo meu bem! Não pode! Não pode! Sonhos! vai dar trabalho para nós aqui vai ser a transformação um século vou ficar bem ligado para ir malha para ver se eu consigo um personal de graça ela tá precisando de parceria de personal o personal da serra aí eu tô dando mole olha só eu tava apaixonada apaixonadíssimo eu tenho uma tatuagem que você tem ideia com a data assim até o céu aí eu montei um guarda-roupa completo pra ele velho comprei cueca da cônica eu montei um guarda-roupa completo cheio de roupa com a gaveta de cueca de meia aí um dia depois que eu vou ter o guarda-roupa que foi um dia depois do meu aniversário ele foi embora sumiu da minha vida não estava tudo lá em casa eu não cabe você eu uso